E arruma a postura. Troca. Postura bonita. Peito aberto, ombro pra trás e pra baixo. Olá, meu nome é Patrícia Cavalcante e a minha missão de vida é te ajudar a internalizar a dança do ventre. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Cavalcante, sou professora de dança do ventre, profissional de educação física. E a minha missão de vida é te ajudar a internalizar a dança do ventre. Hoje nós vamos tratar da construção da dança do ventre. Nós falaremos sobre a construção, como que são construídos os movimentos dentro da dança do ventre, onde a gente consegue ousar e criar. Pois é. Então, vamos lá comigo fazer um breve alongamento, um breve aquecimento, pra que a gente possa entrar com tudo na nossa aula. Enche o pomodio com o nariz, solta pela boca, alonga lá em cima, sempre flexiona, estende, alonga, pezinho lá no pontinho, volta. Semiflexiona, estende, alonga, semiflexiona, estende e alonga, respira natural. Muito bom! Dobre o joelho, desenrola, alonga, mãozinha, pega alguma coisa lá em cima e volta. Faz como se você fosse pegar alguma coisa e volta, como se você fosse pegar e volta. Respira, solta o ar, respira, solta o ar, respira, solta o ar, respira, solta o ar. Muito bom! Postura. Jóia! Relaxa o braço. Agora, a gente vai estender o bracinho, afastar a perninha e alongar a lateral e volta. Alonga 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 e volta. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Relaxou. Ombro de atrás e pra baixo. Ombro pra frente e pra baixo. Muito bom! Pézinho à frente, cinco vezes pra um lado, cinco vezes pro outro lado. E um, dois, três, quatro, cinco. Volta. Um, dois, três, quatro, cinco. Alonga, traz. Alonga, puxa. Alonga o pézinho lá na frente. Perninha lá na frente, respira. Solta o ar. Jóia! Outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Volta. Um, dois, três, quatro, cinco. Alonga, traz. Muito bem! Sente alongando esse músculo da sua coxa. Postura. Alonga, 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 alonga. Alonga a frente. Respira, solta o ar. Muito bom! Separa perninhas, um lado, outro lado, um lado, outro lado. Alonga, pra você não ficar travada. Lembra daquele robozinho do pica-pau? Que ele sai fazendo vários barulhinhos? Pensa nele quando você for alongar, pra que você não fique travada. Não importa a sua idade, se você não alongar, existe uma possibilidade muito grande de você ficar travada. Duas vezes, um e dois, 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 um e dois. Pezinho, bolinha, bolinha. Deixa o teu quadril ir acompanhando e fazendo esse deslize, por assim dizer, lá dentro. Natural, tranquilo. Respira, solta o ar, volta. Outro lado. Natural, tranquilo. Bolinha, 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 bolinha. Sempre bom, muito belo. E vamos lá. Alonga o tronco à frente. Se você conseguir pôr a mão no chão, coloca. Se não conseguir, fica penduradinha, não tem problema. O importante é ficar com o joelho esticado. Mantenha o joelho esticado. Dobre o joelho, desenrola devagar. A última coisa é chegar à cabeça. Muito bem. Uma postura, respira. Solta o ar. Solta o ar. Relaxa o pescoço, relaxa o ombro. Amassa o pãozinho, amassa o pãozinho. Amassa o pãozinho, sente alongar. Respira o natural. Outro lado. Amassa, amassa, amassa. 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 Muito bom. Já. Relaxa. Pescocinho. Lateral, volta. Lateral, volta. Lateral, volta. Respira. Deixe um pouquinho. Outro lado. Deixe um pouquinho. Outro lado. Alonga. Respira. Solta o ar. Outro lado. Alonga. Respira. Solta o ar. Muito bom. Olha para baixo. Alonga. Olha para cima. Alonga. cabecinha lateral, frente. Lateral, trás. Lateral, frente. Lateral, trás. Lateral, frente. Lateral, traz. Outro lado. Lateral, frente. Lateral, trás. Lateral, frente. Lateral, trás. Respira. Solta o ar. Muito bem. Relaxa o ombro, relaxa o pescoço e agora vai ficar pronto para começar? Bom, eu vou pegar os primeiros documentos com vocês. Eu vou colocar aqui só o caráter de conhecimento, para que vocês possam associar o desenho ao movimento, ok? Eu não vou ficar o tempo todo explicando ali, eu só vou fazer alguns símbolos para facilitar o entendimento de vocês. Beleza, então é o seguinte, vou pegar os primeiros movimentos com vocês, na intenção de imaginar circulares. Então a gente pode colocar uma bolinha aqui, e a partir dessa bolinha, imaginar possibilidades de círculos. O que a gente tem em possibilidades de círculos? Infinitas, infinitas. A gente pode, desde o braço, fazer possibilidades de círculo. Isso aqui, é um círculo, querendo ou não, cada mãozinha faz metadinha. A gente consegue trabalhar círculos com os ombrinhos. A gente consegue trabalhar círculos com o peito. A gente consegue trabalhar círculos com o quadril. Ai, que renito! A gente consegue trabalhar círculos maiores, círculos grandões. A gente tem uma quantidade de possibilidades imensas. A gente consegue trabalhar círculos laterais com o quadril, dessa forma, a gente consegue trabalhar quadril row, imaginando círculo lateral também. Círculos laterais com o quadril, tanto para um lado, quanto para o outro lado. E imaginar quadril row. Que é uma possibilidade bem bacana. Estou mostrando variedades. Você tenta fazer da melhor forma que você conseguir, você executa. Porém, é importante salientar que todo movimento que você pegar novo, precisa de uma certa prática. Então, você precisa dar uma dedicada nele. Pensando em bolinhas, a gente pode fazer bolinhas com o dedão do pé na frente, na lateral. Desenhar uma bolinha. Seguir para o próximo movimento. A gente tem essa possibilidade. A gente tem a possibilidade de desenhar a bolinha com o braço na lateral. Então, a gente consegue desenhar círculo aqui. E aqui a gente consegue imaginar várias possibilidades circulares na dança. Se a gente colocar círculo só no quadril, a gente já consegue imaginar aí diversas possibilidades, tanto pequenininhas como grandonas. Volta. Qual que é a intenção da aula de hoje? Desmistificar os movimentos para que vocês pensem. Nossa, eu não preciso ser extremamente extraordinária para dançar a dança do ventre. Posso dominar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá. E aí eu vou conseguir fazer muitos movimentos diferentes. Você vai conseguir montar coreografias, você vai conseguir pensar dança do ventre. A intenção aqui é fazer você pensar dança do ventre. Bolinha. Temos infinitas possibilidades? Temos. Qual que é o outro que a gente tem infinitas possibilidades? É o oito infinito, ou o símbolo do infinito. Você consegue imaginar aqui, ó. Nossa, negócio reto. Ainda bem que eu sou professora de dança do ventre, porque eu só fosse ilustradora, ó. Patrícia apagou tudo e demorou uma eternidade. Bolinha. Infinito. Agora eu acerto de primeira. Pensei em bolinha, pensei em símbolo do infinito. Bolinha, as possibilidades, símbolo do infinito, as possibilidades. Então o que acontece aqui no símbolo do infinito? Posso usar para muita coisa. Posso usar, imaginando o braço aqui. Tem possibilidade, sim? Mas por favor, se você for fazer o símbolo do infinito com o braço, faz devagar. Nunca faz assim, senão fica estranho. Se você for fazer alguma coisa aqui com o braço, que lembra o infinito, faz devagar. Tudo que você for fazer com ondulação, principalmente braços, usa devagar. Cuidado para não fazer isso aqui. Fica feio, gente. Parece que você é um cachorrinho cavando. Já viu o cachorrinho cavando na terra? Toda vez que eu vejo alguém fazendo assim, eu lembro do cachorrinho cavando na terra. Se você for usar um cambrezinho e for fazer uma mãozinha, aqui entra na bolinha. Ó a possibilidade. Você desenha uma bolinha com a mãozinha e entra nessa possibilidade. Se você for desenhar aqui, sempre desenha de forma lenta e segue para o próximo movimento. Tenta não parecer um cachorrinho cavando na terra. Infinito. A gente pode usar infinito no peito. A gente pode usar infinito no quadril, com oito para trás, oito para frente. Peito também dá oito para trás, oito para frente. Esse símbolo é extremamente usado. Estamos pensando horizontal, certo? E se a gente pensar vertical? Pois é. Infinito. Com o pezinho. Então a gente consegue desenhar aqui o símbolo do infinito. Vocês já viram as minas fazendo aqui, indo para o próximo movimento? Um exemplo. É o símbolo do infinito. Que desenha com o pezinho. Você pode usar aqui, desenhar com o pezinho e sair para o próximo movimento. Nunca numa coreografia você vai usar todos os movimentos da dança do ventre. Você vai usar um ou outro movimento. Não cai nessa de querer usar cinquenta. Não! Pega aqueles dez que você é melhor, que você vai bem, que você conseguiu fazer legal e coloca eles na sua coreografia. Não tenta pegar todos os movimentos e colocar de uma vez em uma coreografia só, gente. Não dá. Primeiro que fica muito poluído. Segundo que você não vai ter tempo nem de executar um movimento pequenininho, bonitinho, antes de ir para o próximo movimento. Vai ficar tudo uma coisa atropelando a outra. Deus o livre. O símbolo do infinito vertical tem oito para cima, tem oito para baixo. Tem muitas possibilidades em que eu uso o infinito. Tem muitas possibilidades em vários aspectos para usar o infinito. Se eu quiser usar a minha bolinha, imaginando que eu vou desenhar uma bolinha aqui com um quadril, eu também posso. Também posso imaginar que eu desenho meio oito aqui e meio oito aqui. Ele acaba que é uma bolinha. Tá vendo? Então olha quanta possibilidade diferente a gente tem com esse símbolo e com esse símbolo. E quando a gente faz, por exemplo, um símbolo como este. Também pode ser usado assim. Tipo S de Sadia. Essa possibilidade, eu consigo imaginar braço de serpente, consigo imaginar camelo, ondulação. Ondulação. Você viu que você consegue imaginar com aquela cobrinha várias possibilidades? E assim a sua vida vai ficando mais facilitada. Se você colocar aqui essas possibilidades e for executando a tua dança, ela vai ficar mais... Você vai entender mais o que você está fazendo, vai ficar mais fluido e você vai ter mais segurança na hora de dançar. É uma possibilidade incrível. Então, experimentando. Movimentos na intenção de ondulação. Braço, eu posso ondular ele? Grandão e estendido. Posso ondular ele também? Pequenininho. Aqui embaixo. O braço, ele tem que ficar sempre o mais fluido possível quando você for dançar. O que não pode ficar é um negócio muito quadrado. Você vai dançar e ele fica muito quadrado. Ele tem que ficar fluido e tranquilo. Então, quando você for imaginar braço, imagina esses desenhos de S ou S deitado. Vai facilitar na hora de você compreender o movimento. Então, a gente consegue ainda imaginar o quadradinho. Por que a gente coloca um quadradinho aqui? A gente consegue imaginar quadradinho também, imaginando essas setinhas da seguinte forma. Tanto uma setinha para o lado, quanto para cima. Tá? Quadradinho é todo aquele movimento seco. Movimento seco a gente faz embaixo, faz em cima. Tá? A gente também faz na cabeça. A gente tem a possibilidade da bolinha na cabeça também, né? Mas é uma coisa que é muito raro a gente usar na nossa dança. A bolinha com o pescoço. Consegui imaginar batidinhas laterais. Lateral, 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 lateral. Consegui imaginar movimentos sequinhos como assentos. Tec, 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 tec. Tec, 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 tec. Assentos tanto para cima como para baixo. Encaixe, desencaixe. Tudo que a gente imagina sequinho é, bum, concordação muscular. com a contração do glúteo. O movimento sequinho, ele tem que ter um break, um freio. Então, se você for fazer o movimento sequinho, é bom estar sempre pensando em fortalecer glúteo, em contrair glúteo na hora de executar o movimento sequinho, tá bom? Consegue imaginar o quadradinho ou os sequinhos em cima, tanto para a lateral, como frente e trás, como quadradinho sequinho. Muito bom. A gente imaginando dessa forma, já dá uma noção de movimentos que você vai precisar ir aprendendo para ir conquistando um repertório bem vasto dentro da dança do ventre. Você consegue imaginar também os hip drops, os básicos, gente. Quadril, sobe, desce, sobe, desce. Com a variação do chutinho, você também consegue imaginar. Um e chuta. Dentro ainda dessas possibilidades, a gente tem ombrinhos, etc, etc. Se eu secar esse ombrinho cruzadinho, a gente também consegue imaginar como movimento seco. O que é para te lembrar? Movimentos secos, movimentos arredondados, movimentos com símbolo do infinito. Isso, a intenção de símbolos é para te ajudar a relembrar, a pensar sobre o movimento de uma forma bem facilitada. Depois desses, a gente tem os reverberados ou chimes. Nos times, a gente tem muitas possibilidades. Um pezinho ao lado do outro, joelhinho vai alternar um lado e outro lado. Respira, solta o ar. Alterna joelhinho. Relaxa. Alterna. Postura. Um pezinho ao lado do outro, alterna, 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 alterna. Mãozinha sobe. Mãozinha desce. Tremidinho, tremidinho, tremidinho. Posso pensar o joelho, posso pensar o quadril. E assim, consigo ir aos poucos soltando. Importante, não queira comer o bolo de uma vez. Existe uma coisa chamada paciência e persistência, que você tem que ter toda vez que você vai aprender alguma coisa. E não é diferente com a dança. Imagina uma luta. Quando você vê uma luta, e tem várias faixas diferentes nessa luta. Quem é uma faixinha, por exemplo, mais baixinha, de grau mais baixinho, aprende os movimentos mais básicos. E conforme você for aprendendo e ganhando maestria nesses movimentos, é aí que você passa para a próxima faixa. Ou para o próximo nível. É por isso que o meu método é dividido em níveis. Imagina a luta. Se uma pessoa de faixa branca fosse lutar contra uma pessoa de faixa preta, certamente alguém sairia machucado ali. Correto? Então, é um passo de cada vez. Tem que ter uma organização de conhecimento e uma ordem para você seguir. Aqui eu estou te mostrando a composição do que a dança do ventre é feita. O que a gente tem dentro da nossa arte milenar que faz ela tão especial. Com tantas variedades e, ao mesmo tempo, poucas coisas, por assim dizer. Porque se você resumir ela, você consegue resumir ela num sulfite. Se você resumir a dança do ventre em um sulfite, nossa, você consegue criar aí várias possibilidades e uma facilidade imensa. Né? Dentro dos reverberados, eu tenho tanto shimmy, 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 quanto ombro, ombro, ombro. Jóia? Então, mentalizando que tem faixas diferentes para você chegar, nunca fique triste se você não conseguir aprender o movimento logo na primeira vez. Posso imaginar shimmy aqui em cima. Ombro, ombro, ombro. Se eu quiser unir o shimmy com uma bolinha aqui no meu peito, eu consigo fazer esse movimento. Se eu quiser unir o shimmy e a bolinha no meu quadril, eu consigo fazer esse movimento. Outro lado, sempre importante, fazer de um lado e do outro lado. Se eu quiser unir o shimmy com oito infinito. Se eu quiser unir aqui em cima. Consigo fazer o oito infinito e unir um shimmy. Pathy, isso é muito difícil. Sim, esse daqui seria um movimento mais avançado. Mas é só para você entender que tem essa possibilidade e que dá para fazer. Que está dentro do seu alcance executar. Toda vez que a gente executa muito movimento de ombro, as alcinhas que são laterais caem. Por isso que eu gosto de alça que vai em volta do pescoço, sabia? Para dançar a dança do ventre, quando eu ponho um top que vai alça em volta do pescoço, eu posso fazer quanto o ombrinho quiser que ele não caia. Mas se eu estou com um top, às vezes, aqui na lateral, se eu desço demais o ombro, a possibilidade da alcinha crescer, cair, é muito grande. Ó, fica atenta. Dica a falar quando algum dia você for dançar, dança do ventre no palco. Sabe aquela roupa maravilhosa que está no manequim? Então, as roupas que estão no manequim, quando eu for dançar, como exemplo, eu teria que pegar aquela roupa e colocar e dançar um tempo com aquela roupa antes de dançar em público. Porque se você deixa para usar a roupa no dia de dançar, gente, tudo pode acontecer. Já vi sutiã soltando e meninas ficando sem top no palco. Já vi saias sendo pisadas e meninas levantando sem saias. Já vi meninas tropeçando e rolando em saias. Já vi pessoas escorregando na barra da saia, tipo eu. Já vi muitas coisas acontecerem. Então, toda vez que você for dançar, seja ou em festa de família, e aí alguma coisa de família, o que for, prepare-se antes e treina com a roupa antes de você dançar. Senão você pode passar vergonha. Deus o livre passar vergonha. Eu consigo imaginar várias possibilidades aqui. Eu consigo imaginar braço, ao mesmo tempo que eu faço um shime e outras possibilidades. Eu consigo ter a noção de que a dança, ela pode ser resumida em pouquinhas figuras. E eu posso dançar em cima dessas figuras. Colocar isso no meu caderninho e ir montando minhas coreografias nessas figuras. Ok, Paty, já sei os movimentos. Qual que é a próxima coisa que eu preciso saber para que eu possa dançar livremente, começar a ir arriscar as minhas primeiras coreografias? Eu aconselharia você a pegar um pouquinho de ritmo. Assim, você pode desenhar isso aqui de uma forma que você consiga ver e começar a usar ritmos para poder dançar. Um exemplo. Se você souber o ritmo e souber colocar esses movimentos dentro do ritmo, você consegue dançar o que tem aqui, tranquilamente. e você consegue ter uma dança variada, com várias possibilidades diferentes, para que você possa ter uma coisa que você se sinta segura e que quem está assistindo fique feliz em assistir, em ver o que está acontecendo. Paty, eu tenho necessariamente que fazer alguma coisa para alguém assistir? Não, gente. Isso daqui são possibilidades. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente faz sempre da melhor forma possível. Certo? Não adianta nada saber esses 300 movimentos se você não colocar uma postura correta para você dançar, viu? Se você souber 500 movimentos e sua postura estiver assim, menina, não fica bacana. Então, além dos movimentos estarem bacana, você precisa sempre ter uma postura. Vou colocar aqui uma musiquinha. Vamos, então, imaginar os movimentos dentro de um assunto. Aqui a gente tem quadradinhos, sequinhos, básicos, reverberados, entre outras possibilidades. A gente pode escolher a setinha para cima e imaginar o básico. E arruma a postura. Troca. Postura bonita. Peito aberto. Ombro para trás e para baixo. Nesse básico, eu posso, por exemplo, colocar um chutinho. Troca. Lateral. Possibilidade. Bastidinha lateral. Acento para cima. Posso colocar o braço. Posso imaginar um círculo e desenhar com o braço como se estivesse expandindo. Acento para baixo. Posso imaginar um círculo e desenhar com o braço como se estivesse expandindo. Lateral. Posso imaginar um quadradinho. Volta. Estou usando esses dois aqui, ó. O padradinho que me empadreou. Posso usar o chimizinho nesse ritmo? Posso. Seria o ideal? Bom, eu não usaria ele nessa velocidade. Mas se ele estivesse mais rápido, eu usaria tranquilamente o chimizinho. Você acelera o máximo que você pode dentro das suas possibilidades e o vídeo segue. Consigo imaginar bolinha dentro do ritmo? Sim. Eu tenho que fazer uma a cada um. Um exemplo. Se eu estiver fora do eixo. Pós-lado. Consigo imaginar infinito? Consigo. Frente. 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 Oito para trás. Oito para trás. Oito para cima. Perceba que é metade a cada um. Posso misturar o chimizinho com o oito para trás. Posso. Posso usar o camelo? Um para cada um. Acrescentar o chimizinho. Lateral. E assim sucessivamente. Bom, se a gente imaginar aqui oitos. Bolinhas, ondulações. Ondulações ou camelos, né? Você pode imaginar camelos. Se a gente imaginar oitos, bolinhas, ondulações, camelos, a gente consegue ter várias possibilidades. Se a gente continuar imaginando quadradinhos secos e reverberados. Vou colocar secos. Secos e reverberados. A gente tem mais N possibilidades aqui. Dá para resumir a nossa dança em uma folha? Se você colocar isso aqui num sulfite. Dá para resumir a nossa dança em uma folha? É possível resumir a nossa dança em uma folha. Pois é. Como pode, né? Nossa arte milenar, maravilhosa. Com inúmeras variações, ela pode ser resumida assim. Só que, não se esqueçam de tudo que vocês forem executar, executar com postura. Olha a diferença. Eu executando um básico com postura. Eu executando esse método básico sem postura. Você consegue enxergar o movimento? Você não consegue enxergar o movimento? Fica estranho. Você não consegue executar? Tudo endurece. Então, sua postura tem que vir aqui. Você imagina que aqui tem uma força que une as suas escápulas. Então, aqui, você tem que forçar para manter a postura. Então, a sua coluna, ela vai trabalhar para manter a sua postura. Então, você mantém sua postura da melhor forma possível. Arruma ela, mantém. Abdome contrai. Ombro para trás e para baixo. É como se você tivesse um fiozinho. Que começa aqui em cima. Que passa por dentro do seu corpo. E termina lá no meio de você. Do meio, do centro do seu corpo. Te deixando retinha. Uma possibilidade? Trabalhar a sua postura na parede. É uma possibilidade? Sim. Só que tenta limpinar o bumbum. Tenta manter o quadril encaixado. Postura bonita. E passar o braço por toda a parede. E voltar. Se você não conseguir passar o braço por toda a parede. Se você estiver aqui e soltar e sair. Significa que a sua postura não está ideal. E que seu ombro, muitas vezes, está para dentro. Paty, agora eu tenho o ombro meio para dentro, assim. Meio para dentro e para baixo. O que eu faço? Menina, começa a arrumar essa postura. Porque senão você vai começar a sentir dor no ombro e dor na sua coluna torácica. Primeira coisa. Ir arrumando a postura. E fazer esse exercício diariamente de passar a mão atrás de você na parede. Passar a mão atrás. Passar o seu dedo na parede. Então, aqui, um exemplo. Tem a parede. Você tem que passar a mão por toda ela. Para que você consiga. E ganhando essa flexibilidade. Outra possibilidade. Estender o braço aqui. Colocar para trás de você. Então, você também consegue fazer isso na parede. Então, você tem outra possibilidade. Faz de um lado. Faz do outro lado. Você consegue colocar na parede. E mantém essa postura. Você precisa cuidar desse ombro. Então, se eu executar muito para frente com a postura ideal, ele fica aqui. Se eu executar com a postura feia. Gente, primeiro que dificulta a execução do movimento. Segundo que não dá para ver o movimento acontecendo. Fica feio. Paty, manter a postura não é fácil. Não, mas pensa que a partir de agora você acordou. Você já veste a postura e cai para o mundo. Se você faz uma vestidinha lateral com a postura, ela fica aqui. Se você faz sem a postura, ela fica aqui. Gente, o teu quadril, ele não vai ter muito lugar para ir. Quando você está com a postura ideal, está tudo mais alongado. Então, você tem um espaço maior para fazer o teu movimento. E ele fica lindo. Fica infinitamente mais bonito e infinitamente melhor. A postura ideal faz a gente crescer demais como dançarina. Você pode saber pouquíssimos movimentos. Mas eu vou estar executando. Na postura ideal, os poucos movimentos que você sabe se tornarão movimentos lindos. Você vai dançar com segurança. E a sua dança será admirável. Eu admiro mais uma pessoa que dança o básico, bem feito, com uma postura bonita. Do que uma pessoa que faz N coisas com uma postura muito feia. Ritmo usado hoje foi o Maxon. Só a caráter de curiosidade. Nós estamos nessas juntas. Eu vou ter que mandar um beijo grande para vocês. Gratidão, meus amores. Beijo para vocês lindos do meu coração. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Siga no Instagram, arroba patriciacavalcanteoficial, arroba patriciacavalcanteoficial. E caso você queira receber dicas, áudios e um complemento, eu tenho um canal exclusivo no Telegram. O link para esse canal vai estar aqui na descrição desse vídeo. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau.